Quando o cantor entra para o estúdio, eu quero prover ele do máximo de autoestima, segurança e capacidade de exercer arte possível. Eu cada vez mais fico desprendido do que ele tem que fazer tecnicamente e mais o coloco em conexão consigo mesmo. Eu sou bom nisso, muito bom. Se eu fosse gravar a Carol legitimamente para um disco, a gente teria feito um trabalho antes psicológico que ela não ia perceber que estava sendo feito. E ela ia chegar em posição de ser bem-sucedida no canto dela e principalmente conectar-se com a verdade dela. Este é meu treino, este é meu forte. Se ela cantar com a voz assim, do jeito que ela cantar, mas ela expressou arte, é como se eu tivesse pego um balde de tinta num canvas branco e jogado. Alguns iam falar assim, poxa, esse desenho aqui ficou feio, esse desenho aqui está estranho, mas se esse desenho causou um impacto artístico, é para isso que eu estou apostando. Eu aposto sempre para a arte. A técnica para mim só vem explicar o que o sentimento me provém. Mas ela não assumia que ela não estava em status para gravar, porque ela não estava nem preparada e nem estava no bom dia. E ela também não deu margem nenhuma para que eu pudesse azeitar a situação para que ela desenvolvesse bem o que ela tinha que fazer, cantar bem. Então ela ficou julgando mal o estúdio, falou mal do microfone, falou mal de todo mundo. Brigou comigo, quanto mais ela brigava comigo, mais baixo e educado eu era. Ao ponto que eu mostrei tanta sensibilidade, tanta humildade, tudo que ela brigava comigo, eu falava assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu estou disposto a qualquer coisa para te ajudar. O que você quiser que eu faça, eu faço. Eu interrompo a sessão aqui, eu tento fazer uma melhor mix, eu tento fazer qualquer tipo de coisa para te colocar em posição de bem suceder. E ela foi vindo, aí o escudo dela foi baixando, foi baixando, foi baixando, foi baixando, foi baixando. A ponto dela virar para mim e falar assim, César, será que eu cantei bem? Aí o que acontece? A bola cai no seu pé. Do extremo arrogante, ela foi para o extremo humilde. E ela me passou esta bola e a bola cai no meu pé. E aí na hora que a bola cai no seu pé, muitos pensam, agora chegou a hora de me vingar e vou chutar a bola na cara dela. Mas não. Nessa hora é quando a gente pensa no nosso legado e a gente não pensa no nosso emprego. Se você pensa no seu emprego, você pensa pequeno. Se você pensa na sua profissão, no seu legado, você pensa grande. Então era a hora de eu aproveitar que ela abriu o coração para mim e ajudá-la ao máximo a se reconectar com o que ela faz melhor. Aí ela me deu o espaço terapêutico para juntos trabalharmos o que melhor seria para que ela cantasse bem. Acabamos que depois de um espiral de oportunidades, voltamos a Estaca Zero, que é o primeiro set de headphone, a primeira forma de tratar a música, o primeiro cenário dentro do estúdio. Só que a gente agora era amigo. Cantou pra caralho. Arrasou. Só que foi o oposto do que aconteceu anteriormente. Chegou com marra por demais, se deparou com uma situação difícil, criou, devido à insegurança, vários empecilhos. E a gente, enquanto humildes profissionais, a gente vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando, até aguentar mais ainda. É na hora que você aguenta o máximo, você aguenta mais um tanto. Chega uma hora que alguém vai desistir. E aí que a gente prova que a gente é forte. Não é revidando. É recebendo e revidando com amor. Porque você pensa no seu legado. Você não pensa no fim da sessão. Ela cantando bem, ela está te ajudando a ter a melhor performance para o melhor resultado, que carrega o seu nome, que carrega o seu legado. Músico não pensa, né, cara? Artista não pensa às vezes. Profissionais não pensam. A vida é muito longa. Muito. A gente é muito jovem. Eu tenho 40 anos de idade. 39, na verdade. Passei por várias coisas, igual todos nós, todos vocês, né? Mas eu me sinto uma criança de 17 anos. Se vocês forem pensar aqui, eu devo ser, se não, o mais velho, um dos mais velhos que está aqui. Você tem, no mínimo, duas vezes que você já viveu, três vezes que você já viveu. É muito espaço de tempo para você já começar a fechar a porta, a selar posições, a selar marcas na areia. Essa é a palavra. Não, até aqui eu vou ter... Colocar marcas na areia. Pô, você tem um mar inteiro? Você vai ficar na areia, cara?